Eu não tenho nada pra dizer Você parece em um momento até saber Quando eu estou soltando Veja, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar sinto você perto de mim E o meu coração contente Não nos perderemos Não nos perderemos Não te esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonhei E quis para mim um dia Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Obrigado.